Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. E, finalmente, você que acompanha nosso canal e gostaria de participar do nosso programa de mentoria Master Trader, se tornar um profissional do comércio exterior, seja para quem quer exportar ou importar, o momento chegou. Como prometido já há algum tempo, agora em abril de 2023, nós estamos lançando oficialmente. E agora, dia 17 de abril, próxima segunda-feira, você vai assistir uma live, dia 17 de abril de 2023, às 11 da manhã, a live de lançamento. Nós vamos falar sobre o processo comercial, toda a gestão do processo comercial e sua importância para o comércio exterior. E nós vamos ter um super convidado, o Samuel Rodrigues, um especialista, um executivo de grandes multinacionais, como o Tim Vivo, o Ambev. Ele vai estar passando esse conteúdo e eu, no final, vou passar para vocês informações sobre o programa de mentoria, tirar as dúvidas de vocês, tá? Essas lives vão ser através do Google Meet. E você tem um link aqui embaixo, tá? Um link do Google Forms, para você passar seu e-mail, seus dados, seus objetivos e recebe o link de acesso do Google Meet. Então, clica aqui, tá? E você vai se inscrever e gratuitamente você vai participar das lives de lançamento, tá certo? Também vai ter o super desconto de 20% para quem participar da live. Então, não perca, tá aqui o link. Mas hoje, pessoal, você não vai ficar sem conteúdo, tá? Nós vamos passar para você, ó, como gerenciar riscos financeiros, tá certo? No comércio exterior. É muito importante você aprender como funciona e como gerir ferramentas. Esse é um dos vídeos, é um dos conteúdos que já nós disponibilizamos há algum tempo atrás e é um dos mais assistidos. Eu decidi, novamente, reprisar para vocês, para quem ainda não acompanhou esse canal. Assista! Como gerenciar esses riscos, é muito importante. Então, logo após a vinheta, você fica com esse conteúdo, tá bom? Assista o vídeo até o final. Então, vamos para a nossa vídeo-aula, os riscos financeiros envolvidos em uma operação de exportação. Esse, inclusive, é um dos grandes medos do novo exportador. Vender para um país ou para um cliente que está num país diferente e não receber o dinheiro. Por que você tem esse medo? Porque, normalmente, aqui no Brasil, as operações são a crédito. Você recebe em 60, 70, 90, às vezes 120 dias. O Brasil funciona muito em função do crédito. Tanto é que o crescimento do Brasil diminui quando o crédito diminui, o risco de crédito. E o pequeno empresário, sobretudo, ele pensa, se eu vou exportar e tiver que dar crédito, eu posso não receber. Porque, inclusive, aqui no Brasil, hoje, a inadimplência está altíssima. Muitas empresas vão à quebra por conta disso. E isso cria um grande medo, o medo do crédito. É verdade? Você talvez já tenha passado e tenha esse medo. Então, primeira coisa, existe esse risco, realmente, na exportação. Como que a gente pode organizar, minimizar esse risco? Existem dois tipos de riscos financeiros bem claros. O primeiro risco é a questão do crédito em si. Vender hoje para receber depois. E eu vou explicar como minimizar isso. E depois é o risco cambial. O que é o risco cambial? É quando você vende, tá, hoje, e vai receber esse dinheiro em 30, 60, 90 dias. E aí, a moeda que flutua muito, a taxa de câmbio no Brasil, ou seja, o valor que você recebe em reais pelos dólares ou pelos euros que você vendeu, está menor, se tiver maior, ótimo. Mas, se o real se valorizar, você recebe menos reais pela mesma quantidade de moeda estrangeira que você vendeu. Esse é o risco cambial. Muito bem. Então, vamos primeiro analisar o risco do crédito em si, tá. Como que na exportação a gente tem que fazer? Primeira questão é você conhecer o cliente, saber como é o histórico desse cliente, tá. Como que você pode conhecer? Primeira coisa é você buscar contato com, por exemplo, câmeras de comércio dos países que você vai exportar. O Brasil tem também representações. As embaixadas têm o consulado, né. O Brasil sempre tem um representante lá. O consulado brasileiro em um determinado país poderia levantar essa informação pra você, tá. Uma outra forma de você fazer isso é através do seu, de bancos, tá. Os bancos internacionais que atuam aqui no Brasil podem levantar essa informação pra você também. Então, ou você, através dos representantes brasileiros nesses países, você pode buscar essa informação. Pode buscar essa informação na rede bancária que tem contato internacional, também é possível. E ainda tem uma terceira possibilidade, que são os próprios representantes desses países que estão no Brasil. Eles podem, né, os consulados, por exemplo, você quer exportar para o Peru. Você pode entrar em contato com a oficina comercial ou com o consulado que representa o Peru no Brasil. E levantar essa informação se o cliente que você quer exportar é um bom pagador ou não, tá. Então, a primeira coisa é essa, é você conhecer o cliente. Porque se o cliente tem um histórico ruim de pagamento, isso é facilmente levantado junto à rede dos cartórios internacionais, né. Naquele país de destino ou na rede bancária. É facilmente levantado e você pode ficar sabendo. Você tem que gastar a confiar diante de uma informação e não cegamente. É a primeira questão. A outra questão é que você tem que se garantir com instrumentos bancários que te deem essa tranquilidade financeira. E, basicamente, você tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, vender com pré-pagamento. Então, primeiro, o seu cliente lá fora tem que mandar uma parte em dinheiro para você antecipando parte do seu trabalho. Então, 30%, que é um valor bastante aceitado, ou 50% da operação, o seu importador antecipa para você. Para que você produza e tudo mais. E, no momento que você faz a exportação, você recebe a outra parte. E aí você manda os documentos de embarque para ele, com cópia. Já com todos os documentos do transportador, seja aéreo ou marítimo. Pode ser rodoviário também, se você estiver com países mais próximos. No caso da Bolívia, do Paraguai, da Argentina. Mas o transportista te dá a informação do conhecimento internacional e mais as outras documentações. Você apresenta isso, o cliente sabe que a mercadoria está na transportadora, que ele mesmo indicou. E aí você já tem a segurança, ele deposita o dinheiro e você não correu risco nenhum. Essa é a primeira forma. A segunda é através da carta de crédito. Eu vou fazer, inclusive, um vídeo só sobre isso. Essas modalidades. Mas a carta de crédito é uma garantia bancária. Quando a carta de crédito obedece a determinados regulamentos, por exemplo, ela é uma carta de crédito confirmada em um banco de primeira linha, você tem a tranquilidade de receber o dinheiro também no prazo que você estabeleceu. Inclusive, na carta de crédito, você pode dar 60, 90 dias, 120. Enfim, você pode determinar um prazo que o cliente veio te pedir, mas o banco garante que você vai receber o dinheiro. Então, essas são as formas. Então, primeiro, o risco do crédito, que eu acabei de falar. Segunda parte é o risco cambial, tá? De você vender e, quando você receber, não cobrir os custos. Por quê? Porque a moeda no Brasil caiu. O real, por exemplo, perdeu o valor. Então, a moeda estrangeira se valorizou, o real perdeu o valor e você vai receber menos reais. Como que a gente pode diminuir esse risco? Também tem duas formas, tá? Primeiro, seria você buscando uma modalidade de financiamento e exportação que se chama ACC, que é a Antecipação de Contrato de Câmbio. Por exemplo, o Banco do Brasil tem essa modalidade. Então, você apresenta o documento ao banco e ele já te paga, no início da operação, né? O valor, tá? Você antecipa. E isso é uma forma de você receber mais próximo. Então, quando você faz o embarque da mercadoria, você apresenta isso ao banco e o banco antecipa. E tem umas taxas menores pra descontar o valor que você tá recebendo à vista. Então, você pode até vender a prazo, mas receber à vista através de um ACC com um juro internacional que é mais barato do que o que você tem no Brasil. Como, por exemplo, descontar uma duplicada. Então, dessa forma, você pode antecipar. E a outra maneira, uma maneira mais sofisticada e mais garantida, né? É o hedge. Que é nada mais, isso é uma palavra meio difícil, o hedge. Inclusive, você pode ver como escreve essa operação de hedge, alguns bancos te dão. Que nada mais é do que um seguro que você faz pela flutuação da moeda. Então, você fixa o valor da taxa de câmbio, paga um FII, uma taxa, e você sabe qual é o valor que você vai pagar ao hedge. Então, você sabe que aquele valor tá garantido pra você. Isso, normalmente você usa operações de hedge na importação, pra justamente você não ter prejuízo. Mas você também pode fazer um hedge na exportação, tá? Então, essas são as formas. E você, fazendo isso, com certeza, você pode ter tranquilidade de vender e o seu rico dinheirinho ser garantido. Então, não tenha medo. Existem ferramentas, modalidades, pra dar essa segurança pra você e fazer com que a sua operação seja exitosa, que você receba esses fundos, né? Como eu expliquei aqui. Agora, a dica final pra você. Não venda com prejuízo, tá? Você pode até ter, em alguns casos, que você quer abrir mercado, margem zero. Mas não venda com prejuízo. Isso é um bom senso. Procure vender, garantindo sua margem, tá? Pra que você tenha lucro. Então, não se seduza a vender sem margem, tá? E use as ferramentas que eu falei pra se garantir e receber o seu dinheiro. Então, confie na exportação. Existem muitas ferramentas pra apoiar você a vender e a crescer com essa modalidade que é tão importante hoje pra o momento do Brasil. O mercado interno está com problemas, está sofrendo crise. A solução, sem dúvida, é buscar negócios lá fora. Porque o mundo é muito grande, são muitas oportunidades, mas faça isso com segurança. Então, você viu que interessante? São estratégias importantes para você gerenciar os riscos no comércio exterior. Tá certo? Então, pessoal, ó, mais uma vez, lembrando que agora é dia 17, começam as lives de lançamento, 11 da manhã, através do Google Meet. Vai no link que você vê aqui, se inscreve e eu vejo você lá. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho